Vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que já sei qual é a sua resposta. Grande jogo aqui, para quem viu, é um jogo espetacular ver 5 golos do lado do Futebol Clube do Porto e, claro, também 3 do lado do Leão, mas acredito que o míster, aqui nesta flash final, talvez preferisse vencer este jogo por 1-0 ou não? Preferia vencer sem sofrer golos, sim. Mas acho que por aquilo que criámos em termos de aquilo que foi o nosso processo ofensivo, nos diferentes momentos do jogo, aí falo-se também nos esquemas táticos, nas sessões de bola parada, fomos fortes. Agora, há situações que nós estamos a trabalhar, temos muita gente nova que demora um pouquinho a adquirir aquilo que é a base, estou a falar dos momentos em que nós não temos a bola e pode ser num momento em que a equipa esteja mais alta, está mais baixa, num bloco médio, num momento em que perda a bola e tenho que transitar para a defesa. Eu acho que houve um outro momento em que eu não gostei. Diga. Estava preocupado com o placar viesse para a frente. Aqui eu tenho as costas largas, então eu suporto muita coisa, aqui eu suporto muita coisa, tenho as costas largas. Estava com a ajuda do staff para ver se ele não caía, só isso. Mas é um bocadinho por aí, houve muita coisa positiva, sem dúvida ou semento nenhuma, gostei muito da primeira parte, porque não jogando, jogando com uma equipa mais levezinha, como se chama de dizer, com jogadores com outras características, que eles conseguiram dar ao Jô aquilo que eu queria, eu não quero que o Francisco, Fábio Iveira, que o Vitinha, recuperem sete ou oito bolas como outros jogadores, quer que eles participem naquilo que é o nosso momento sem bola e fizeram de uma forma que eu fiquei muito contente na primeira parte. Aliás, um dos golos nasce de uma recuperação do Francisco, o golo do Fábio Iveira. Por isso, fiquei muito contente com isso. Depois, na segunda parte, aquilo que nós não tivemos, e mesmo no golo do Lyon, são situações onde nós somos normalmente fortes, sofremos muito pouco de situações de bola parada. Bastou um jogador não cumprir com o seu posicionamento na zona e foi exatamente ali que o jogador do Lyon bate o nosso guarda-redes. O segundo golo é uma situação de falta de agressividade que houve alguns momentos na segunda parte. Foi mais um treino, um treino de espetáculo, de golos, onde eu como treinador, obviamente, que não gosto de coisas positivas em termos ofensivos, mas sem aquele rigor naquilo que é essa organização ofensiva, porque com uma boa ocupação de espaço e com a equipa preparada para não sofrer, criávamos, talvez as mesmas ocasiões criávamos na segunda parte, mas estávamos muito mais preparados para quando perdéssemos a bola estarmos equilibrados e defendermos bem. Comissário, olhando para o jogo com o Lila e com a Roma, fez muito mais alterações na partida, não sei se fez questão, também pelo jogo ser aqui no Dragão, dar minutos a quase toda a gente, foi por aí? É uma questão de dar minutos, de equilibrar cargas também, distribuirmos os minutos por toda a gente para que neste micro-ciclo de competição, como nós lhe chamamos, toda a gente possa estar no mesmo patamar, a esse nível. Obviamente que não queremos perder, o resultado é sempre importante, até porque a cultura de vitória neste clube está sempre presente, mas há outras situações para nós que são fundamentais, porque vamos iniciar o campeonato e sim, contra o Bolenenses são três pontos, é o primeiro jogo de campeonato e queremos entrar bem no campeonato. Este parece ser um ponto final na pré-época, já olha para o jogo de campeonato a partir de hoje, já consegue olhar para o Bolenenses. Já hoje olhamos para ele. Dá para fazer um... Já hoje olhou? Sim, já hoje olhei para ele. Não me preocupei tanto com a equipa adversária, me preocupei muito com aquilo que nós tínhamos que fazer nós, como equipa, a pensar naquilo que é o Bolenenses, exatamente nesses minutos que tínhamos que dar a alguns jogadores. Amanhã fazemos um treino com a equipa B, ou contra a equipa B, também para aqueles jogadores que não foram tão utilizados hoje, terem esses mesmos minutos, essa mesma carga que nós necessitamos dar aos jogadores, para iniciarem a semana de competição, toda a gente ao mesmo nível e depois darem-me as boas dores de cabeça, como se me dizer. Muito bem. Que balanço faz? Está contente com este grupo? Eu estou contente por estar a trabalhar no Fogo do Porto.